Fala seus loucos, sejam bem-vindos, eu sou o Sandalias e vamos falar agora do filme chamado Sonic Nossa, faz uns meses que estreou o Sonic e eu não vi, na época que era pra sair, que era pra ver no caso Mas fazer o que, né? A gente tá aí, né? Tá aí na atividade, daí é que também não me chamava muita atenção, também é foda Daí tá, beleza, tudo começa com o Sonic, né? Que ele tá lá na, sei lá, posso chamar planeta dele, lugar dele Lá e ele, né? Que ia ser atacado por uma tribo lá que queria um poder dele Então ele tinha sempre esse poder, né? E alguém ia querer roubar esse poder dele, beleza Eita lá, essa tribo e tal, né? Daí tem a garra longa aqui, tipo, a guardia dele tá criancinda, né? A guardia dele vai lá e dá uns anéis pra ele, ó, você usa esse anel, né? E você vai poder viajar em outro lugar, cada vez que alguém quer ter o seu poder, você usa esse anel Pra você sair de perto da pessoa Daí, beleza, né? Daí, tá, beleza, ele vai pra terra, começa a viver isolado, sozinho, né? Solitário lá e vai se escondendo e fica vigiando a vida dos outros Né? Os outros personagens do filme, né? Fica vigiando eles e fazendo coisas pra ele É... Fica escondido, olhando, tipo, dando nomes, por exemplo, pra alguns É... Dessas pessoas, né? Daí tá, beleza Daí tá lá, né? Ele vai lá e dá o Sr. Donets lá, que ajuda ele, o principal lá, que ajuda ele Sra. Pretzel, porque aí eles comem muito Donets, ele fica falando com Donets, né? E ela gosta de Pretzel, então ele fica... E ele meio que absorveu toda essa cultura humana, né? Todas as coisas que ele ficava vendo, ele ficava absorvendo e ele não para de falar um segundo Beleza Ele tá lá, convivendo normalmente e tal Até que um dia ele vai lá brincar de beisebol sozinho E ele dá uma descarga e acaba destruindo, acabando com a cidade inteira Desligando a luz da cidade inteira por um bom tempo Daí a cidade fica sem luz, né? Daí o governo vai lá, vem com essa descarga e tal Daí manda o Robotnik pra ele lá, né? Lá na... Não sei se é Robotnik o nome dele Eu não entendi muito bem, ele ficou chamando de Roboxiz Roboticiz E ele é o cara apaixonado por máquina No filme que é o Jim Carrey, né? Ele é o cara apaixonado por máquina Ele é uma máquina, gosta de máquina Tudo de máquina Tudo de máquina é melhor O ser humano é um bosta Então, tipo, ele é apaixonado por máquina Beleza Daí tá lá, né? Conversando e tal E o Robotnik chega na cidade Começa a tirar o sarro dos militares que tá lá e tal Daí ele começa a caçar o Sonic E daí o Sonic não sabe pra onde ir E vai pro Sr. Donalds Que é o Thomas O nome dele é Thomas Ele chama de Thomas Deixa o Thomas o nome dele Daí tá, esse Thomas tá lá e tal Né? E se assusta com o Sonic e tal Consegue pegar ele Começa a conversar e começa a se entender Ele, ó, eu tenho que sair daqui Tenho que me levar pra algum lugar Porque eu não posso ficar aqui Né? Vai ter... Esse maluco vai ficar atrás de mim Atrás do meu poder e tal Beleza Daí ele diz Ah, não Te levo sim e tal Daí começa a se entender e tal Daí quando ele vai Né? É... Tá indo e saindo Ele acaba perdendo Porque ele tomou um tiro Né? Como ele tomou um tiro De tranquilizante do Tom Uma hora que ele tomou um susto Né? Ele tá meio necessário Ele não consegue fazer direito Ele joga com um anelzinho lá Que vira o portal E derruba o resto dos anéis dele lá Lá em São Francisco Em cima de um prédio Daí tá Ah, agora você tem que me levar lá Porque eu não tô conseguindo andar até lá Eu não sei onde é Beleza Daí ele começa a ir Fazer uma jornada Né? Primeiro o Tom não quer Depois ele vai Faz uma jornada pra Com o Sonic pra lá Buscar os anéis Pra ele poder ir embora Daí chegando lá Muita aventura O Robotnik descobre Que o Tom tava com o Sonic E tal Daí o Tom dá um soco Na cara do Robotnik Daí o Robotnik Disse que nunca tinha apanhado Mais de ninguém Só um dia no colégio Depois ele Vês o O cara Comer de canudinho O resto da vida E papo vai Papo vem, né? Vão indo pra lá e pra cá Né? Os Sonic Eles tão indo de carro O Robotnik manda um robô Atrás deles E aí o Sonic Começa a usar os poderes dele lá Rolar, né? E bater nas coisas E destruir Né? E daí o Sonic Acaba se acidentando lá Com uma Uma bombinha lá Do negócio Robotnik De ele machucando Daí o Tom Fala assim Nossa, e agora O que eu vou fazer? Ele vai lá e volta Lá pra A mulher dele A doutora Pretzel Né? Pra ajudar o Sonic Daí ela vai lá Se assusta primeiramente Vai lá e começa a ajudar ele Consegue Ajudar ele a ficar Bem de novo Né? Daí a filhinha da Da irmã Da doutora Da Pretzel lá Não lembro se o nome O personagem dela Não lembro o nome O personagem dela Daí tá Ele volta lá E consegue ajudar ele Diz Ah, nós temos que ir lá Pra São Francisco Então Buscar logo essas 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 coisas aí Essas Essas anel Pra poder Você ir embora daqui E o Robotnik Não te incomodar mais Ah, beleza Então Porque ele ia pro mundo Do cogumelo Que lá não tinha nada Não ia ter ninguém Atrás dele Lá é um mundo Cheio só de cogumelo Beleza Vai lá Vai pra cá Vai lá Tá O Robotnik consegue Pegar um espinho dele E descobre que lá Tem tipo Energia ilimitada Ele bota na nave dele Né? Ele começa a atacar Lá o pessoal Daí eles estão lá No alto do prédio Eles conseguem recuperar O anel Os anéis dele Pra ele poder ir embora Mas quando ele vai jogar O anel Aparece um monte O robô do Robotnik Daí ele usa tipo Um Um speed force Do mercúrio Aquele Do flash E ele fica tão rápido Que tudo fica lento Parado na frente dele Daí ele vai lá Começa a destruir Todos os robôs Mas o Robotnik Como tinha usado Aquele negocinho Aquela Aquela Espinho dele Com força ilimitada Ele consegue também Ficar no mesmo tempo Que ele Né? E quando ele tinha Empurrado O Tom e a Dona Pretzel Lá Do prédio Pra salvar eles E depois Ia jogar E ir rápido Lá E pegar eles Mas não ia dar certo Não ia dar certo Ele consegue jogar um anel E salvar eles Lá Ele entra no portal O Tom salva E volta pra cidade deles Né? Mas daí o Sonic Começa a lutar Com o Robotnik Essa nave Em vários lugares do mundo Ele vai jogando anel E vai passando Robotnik Atrás dele E vai atirando E ele não consegue escapar Porque eles estão Tipo na mesma velocidade Robotnik Com cadaquela nave Né? Já tem um erro pra mim Né? Porque o Sonic Tá acostumado A aquela velocidade Robotnik não Então ele não ia conseguir Nunca Né? E que parar a velocidade E acompanhar Fisicamente ali Mas tudo bem É um desenho A gente dá uma Um desenho É uma Um jogo Uma coisa Ilusória Então a gente dá Uma aquela ignorada Nessa parte Né? Mas tudo bem Daí eles vão lá Tirando Até que eles voltam Lá Pra cidade Né? Onde tudo começou Digamos assim Onde o Robotnik Chegou E tal Né? E daí o Sonic Então cai no chão Né? Como se tivesse morto Né? E tudo que ele queria Na verdade o Sonic Era deixar-se Solidário Solitário Né? Queria ter amigos Queria ter pessoas Que ele conheces Pra conversar E tal E a cidade Acabou acolhendo ele Como demônio azul Né? Que o Um que eles achavam Que era louco Dizer que existia O demônio azul Né? A cidade acolhe ele Como um amigo Da comunidade Amigo da cidade Daí O Tom fala Que ele era Um amigo dele E tal E ele volta lá Todo poderoso Com uns rai E coisa Eu pensei que ele ia virar Super Saiadinho Né? Que nem no jogo Que ele fica com O pelo amarelo Lá Né? Mas não Ele só Fica mais poderoso Lá e pum Destrói Robotnik E manda ele Pro mundo Dos cogumelos Daí beleza Daí vai pro mundo Dos cogumelos Como o Rodrigo fica lá Louco lá Sozinho Falando com os cogumelos Cantando Falando umas piadinhas Bestas Né? E o Sonic Começa a conviver Como se fosse Um filho Do Tom E da Doutora Pretzel Né? E eles ficam lá E conversando E tal Daí no final do filme Tem um pó Uma cena Pós-credito Do Tails Saindo de um portal E procurando O Sonic Te dando uma ideia Do Sonic Tails Um filme Dois Né? É legal o filme Assim Né? Mas Eu acho que podia ser Muito melhor Né? Ele continuar no mundo Dele Não existir Humanos Né? Não misturar Eu acho que poderia ser Melhor que isso Né? Não misturar Fazer um filme Do Sonic Com o Sonic E a mitologia Do Sonic Né? Não misturar Humano Assim como vai sair Aquele filme Do Monster Hunter Que vai ser Bem ruim Né? Que eles atravessam Com um carro E metralhadora E lança Missile em avião E puta que pariu Então vai ficar Bem ruim Que o filme Do Monster Hunter É um maluco Monstrão Que mata os Monstrões gigantescos E o filme Do Monster Hunter Teria que ser isso Esquecer humano Uma pessoa Humana Que consegue Adquirir poder Pra poder matar Os monstros E viajar Entre portal Indimensional Com metralhadora Pra caçar monstros Não Tinha que esquecer isso Tinha que pensar Ah lá A mitologia é essa Então faz dentro Dessa mitologia Eu acho que isso Ficaria bem melhor Se fizesse dentro Da mitologia Do próprio Sonic Com os personagens Do Sonic Podendo usar a voz Talvez Com CGI Seria bem melhor Eu acho Se eles quiserem Fazer assim Então é um filme Meio basicão Achei Meio basicão Só meio que Um mundo Eles pegaram Várias coisas Do jogo Como Green Valley Green Hill Green Valley Green Hill Do jogo E inseriram no filme Pra poder relembrar Do jogo Mas em tese Não tem muito a ver Com o jogo E lá os anel Ele usa como se fosse Vários portais Pra outros mundos Que ele pode Ele só pensa E o negócio vai Pra onde ele joga Ele pensa o anel Onde joga o anel E pensa Ele vai pra esse lugar Onde ele pensou É um filme divertidinho De ver Né Mas nada grandioso Eu acho que seria melhor O filme se eles usassem A história mesmo do jogo Mas é um filme divertido De ver Recomendo pra vocês a ver Não se esqueça De se inscrever E deixe seu like Então diz aí O que você achou Do filme do Sonic Achou genial Maravilhoso Gostou O que você achou Não se esqueça De se inscrever E deixe seu like E tchau